Seis horas e quarenta e dois minutos em Mossoró, seis e quarenta e dois, estamos começando o Ronda Policial e a nossa primeira informação é a respeito da prisão de um homicida, na verdade um feminicida. Isso porque um homem que teria matado uma mulher na cidade de Russas, resolveu se apresentar à delegacia de polícia civil. Ele teria matado a própria companheira. Francisco Ricardo de Souza Soares, morador da cidade de Baraúna, está sendo acusado de um crime de feminicídio contra a sua esposa, Brena Alice de Lima, que tinha 26 anos de idade. Esse crime aconteceu em maio de dois mil e vinte e três, ou seja, maio desse ano, na zona rural de Russas, no estado do Ceará. De acordo com a investigação da polícia civil cearense, a esposa de Ricardo estava em uma loja fazendo compras. Quando dois homens chegaram em um carro, um desceu, entrou na loja, anunciou um suposto assalto, mas começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a Brena Alice. Ela foi atingida com cerca de três tiros na cabeça. Já a dona do estabelecimento comercial também foi baleada, mas sem gravidade. O assassino fugiu e a investigação chegou até o Francisco Ricardo de Souza Soares, esposo de Brena Alice. A justiça decretou a prisão preventiva dele, depois que a polícia civil concluiu o inquérito que apurou este caso. Foi feito busca na região de Baraúna, mas a polícia civil cearense não conseguiu localizar o Francisco Ricardo. Só que na manhã de hoje, ele se apresentou espontaneamente na delegacia da polícia civil de Baraúna. Se apresentou ao delegado Caetano Balma. Como havia esse mandado de prisão contra o Francisco Ricardo, o mesmo foi dado ciência desse mandado a ele e os policiais de Baraúna conduziram o Francisco Ricardo até o presídio na cidade de Russas, onde ele vai ficar à disposição da justiça cearense. Não se sabe até agora qual teria sido a motivação desse crime de feminicídio, porque que o Ricardo matou a sua esposa.